Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Entende Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Queira Ai, vocês me cortam na hora que eu for... Como que eu vou fazer isso? Fingir que eu estou dublando aqui, gente? Não tem jeito Olha, gente É o marcão Marcão do povo Aqui, ó Vamos lá Pessoal que participa com a gente, manda pra gente os seus pedidos Manda pra gente Olha, gente Daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento De adoração Aqui junto do Santíssimo Sacramento Então vai mandando os seus pedidos, tá bom? Bom, é verdade Você pode continuar mandando pra gente os vídeos com as perguntas pra gente fazer aqui Amém? Certo? Qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida que você tiver em relação à questão de Bíblia, teologia, igreja Manda pra gente Porque a gente vai colocar o seu vídeo aqui E a gente conversar sobre isso Então, você pode gravar com o seu celular mesmo Pega o seu celular e grava Grava você mandando a sua pergunta Ou então você pega o seu celular e grava alguém aí Com alguma dúvida, tá bom? Vamos lá, gente Boa tarde Meu nome é Cristina Cris de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Estou adorando o programa Gosto muito do Pai Juarez no Hora da Família Obrigado, Cristina Um beijo pra você Muito obrigado mesmo, viu? Olha aqui, gente Boa tarde, Padre Por favor, reza pra que eu consiga ser transferida no trabalho Pra um local onde eu consiga trabalhar em paz e ser feliz Que esse lugar seja escolhido por Deus Amém A Flávia de Ouro Fino, Minas Gerais Ouro Fino, ah, que beleza Reza também pra que o meu namoro com o Paulo Fernandes Se mantenha sempre forte e fiel Nós queremos nos casar no dia 18 de dezembro de 2020 Opa, já tenho data marcada Então vai casar 18 de dezembro de 2021 Daqui dois anos Já tá com a data marcada do casamento Que beleza Boa tarde, Padre Juarez Aquilo também, ó Minhas intenções é pela restauração da saúde da minha família Pedra Câmara de Araújo Feliciana Aparecido de Araújo Lília Maria Maria Câmara de Araújo Pabllo Danilo Câmara de Araújo Amém Deus abençoe Bom, ah Só vê uma do Instagram aqui, ó Do Instagram aqui, ó Aqui é a Iracema Ribeiro Obrigado Meu Deus Por não me abandonar Que beleza Aqui, ó Aqui, deixa eu te dizer uma coisa Eu quero que você continue mandando os seus pedidos de oração A gente vai dizendo Vai a medida do programa vai transcorrendo A gente vai dizendo E você vai nos ajudando a rezar pelas pessoas que enviam os seus nomes, tá bom? Quero lembrar que todos esses nomes serão colocados daqui a pouco, daqui a pouco Aos pés do Santíssimo Sacramento Onde nós em adoração queremos apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos, tá bom? Tá certo? Vamos lá É você no Hora É você que participa com a gente no Hora da Família É... eu quero lembrar aqui, olha É... Boa tarde padre, eu peço por favor que reze pelo meu filho Brian Hoje é um anjinho que está ao lado de Deus Foi sepultado hoje Meu nome é Walter Sou de Foz do Uguaçu Deus sabe o que faz em nossas vidas O Brian tinha 27 dias de vida Mas agora está junto de Deus Agora ele é o nosso anjinho da guarda É... o Brian é uma criança que é... É... Teve 27 dias de vida Uma vida que... Segundo o Walter, que é o pai do Brian Foi sepultado agora nesse momento A gente às vezes se questiona e pergunta Por que que umas pessoas vivem 90 anos, 100 anos, outras vivem 30 anos e outras 27 dias como o Brian viveu A gente está acostumado a pensar que a vida ela é contada por anos ou pelo tempo Ou então nós estamos acostumados a classificar a vida pela quantidade de coisas que nós fazemos É um engano muito grande Porque a vida ela é sempre vida Independente de durar 100 anos ou de durar alguns dias O Senhor diz na... na sua palavra Um ano é como se fosse mil... é um dia como se fosse mil anos e mil anos é como se fosse um dia Isso significa que pra Deus não existe tempo O tempo não existe Sendo assim o tempo não é importante O que é importante é a existência E... O Walter diz aqui No dia que sepulta o seu filhinho Com 27 dias de vida O Walter diz assim Deus sabe o que faz em nossas vidas Deus sabe, Walter E sabe também que esses 27 dias Ao lado de vocês Foi um tempo de graça De alegria E de bênção na sua vida e na sua casa Você diz com muita propriedade dizendo que o Brian é um anjinho Mas um anjinho que viveu com vocês 27 dias Talvez preparando o coração de vocês E trazendo pra família Uma nova maneira de olhar as coisas E também de encher o coração de esperança Pra uma família que vai crescer muito ainda Eu sei o quanto é difícil pra vocês Sepultar um filho Seja ele de qual idade for É muito difícil Muito difícil mesmo A gente quer rezar com você E a gente quer aqui na Rede Vida Pedir muito por você Por você Por toda a sua família Pra que Jesus possa consolar Confortar Mas o grande conforto E a grande alegria que nós temos É aquilo que você escreveu na sua mensagem O Brian é nosso anjinho agora É aquele que reza assim por você É aquele que está junto da sua família É aquele que traz alegria e felicidade pra vocês Tá bom? Rezamos por toda a família Tá certo, Walter? Rezamos hoje também pelo Brian Vamos lá gente Aqui ó Continuando aqui ó Especial família Vamos rezar aqui pela família Pelo Adriele Gil Felipe Veríssimo Agata Rezando por Antônio Marcos Padilha Deus abençoe Olha que beleza Boa tarde Padre Meu nome é Lorena E tô pedindo oração pro meu matrimônio Lorena Rezamos por você Boa tarde Padre Minha bebê Amanda Está fazendo três meses hoje Agradeço a Deus e a Nossa Senhora Pela vida dela Peço oração por ela Eu me chamo Aparecida E ela é de Gama No Distrito Federal Rezamos viu? Sim, pode ter certeza Viu? Boa tarde Padre O novo formato do programa ficou ótimo Parabéns a você e toda a equipe Ô Denise Obrigado Tá vendo aí ó Se vocês estiverem gostando também da maneira do programa Pode falar também Eu acho interessante aqui ó Pro pessoal Pros diretores aqui Pro pessoal que faz aqui É importante saber Se tá indo no caminho certo Não tá né Pode dar sugestão né Rodolfo tá falando Dá sugestão pra gente O que que a gente pode fazer no programa Pra melhorar também Esse programa é feito pra vocês gente Esse programa é pra vocês É pra gente rezar com vocês Rezar com vocês Então esse programa é de vocês Boa tarde Eu gostaria de pedir oração pra minha mãe Maria Aparecida Moreira de Andrade Ela se recupera de dois AVCs em um ano Pra restituir a sua saúde vascular do cérebro E pela reabilitação da sequela dos AVCs Ó Reabilitação da sequela dos AVCs É fisioterapia 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 ali viu? E ó Rezaremos e com todos os medicamentos Tudo vai dar certo aí tá bom? Mas gente Opa Gente como é que fica esse negócio A parte mais nova é que vem por É do Do Instagram que vem por baixo Aqui eu não sei Não sei É o que vai estar mais por baixo Acho que é né É né Aqui também do Facebook Peço oração pelos meus filhos Aline Danilo Marido Nelson Minha nora Priscila Por minha mãe Valdice Minhas irmãs Marisol Maristela e Sandra Sobrinho Gabriel e Luz Antônio Namorado da minha filha Luz Antônio Saúde, emprego, entendimento e prosperidade Sobrinho Gabriel e Luz Antônio Ah não Sandra e Sobrinho Gabriel Olha e quem enviou pra gente o vídeo eu quero agradecer muito no fundo do meu coração você que enviou o vídeo foi Aparecida Oliveira Aparecida da cidade de Santa Tereza no Espírito Santo Vamos assistir lá Padre Juarez Meu nome é Aparecida Moro no Espírito Santo Eu queria saber uma dúvida Quando quebra uma imagem dentro da casa da gente o que a gente deve fazer? Jogar no lixo? O que a gente deve fazer? Boa tarde Aparecida muito obrigado pela sua pergunta Sabia que a sua dúvida é uma dúvida de muita gente? Muita gente Porque a gente tem os nossos objetos de devoção né Temos a imagenzinha, temos um terço, temos um santinho né E quebra, isso quebra, ou quebra, de repente envelhece e tal O que a gente vai fazer? Jogar no lixo? Não, a gente não joga no lixo A gente não descarta de qualquer forma jogando no lixo, jogando no esgoto, jogando... Não, 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 não Por que que eu vou te explicar? Toda imagem ela tem essa carga, esse sinal de nos mostrar alguém que é muito importante pra gente Uma fotografia, uma fotografia de um parente, de um amigo, mostra pra gente quanto a gente tá ligado àquela pessoa A imagem também é isso, é um símbolo que me mostra como a pessoa é importante pra mim Mas além disso, as imagens elas recebem uma bênção, então elas passam a ser um sacramental Sacramental é diferente de sacramento Sacramento é o sacramento, os sete sacramentos, eles são a ação salvífica de Deus, ou seja, a graça de Deus acontecendo O sacramental, uma água benta, uma imagem, um terço, ele na verdade são objetos que nos fazem entrar em contato com a graça de Deus Então é diferente Mas eles tem que ser respeitados por serem um sacramental Então a gente não joga fora, a gente não joga descartando em qualquer lugar, de maneira alguma Então o que que geralmente a gente faz? Geralmente a gente pode pegar a imagem sendo de gesso, sendo de madeira Geralmente as imagens são de gesso ou de madeira A gente pode colocar essa imagem, enterrar essa imagem Ou de repente colocar no quintal, enterrando Não é fazendo enterro de imagem não, não é isso não Colocar, botar a imagem lá Pra que? Pra que ela se desfaça Por exemplo, o gesso, gesso é calcário Gesso é calcário Até bom pra planta, sabia? Porque o calcário faz, regula o solo, deixa o solo menos ácido Então é melhor Então você pode colocar nas plantas, na coisa Pode colocar lá, o gesso vai se desfazer E aí o descarte vai ser um descarte natural e respeitoso Então você pode também, por exemplo Tem gente que às vezes guarda santinho Pode queimar, pode queimar e depois jogar a cinza ali também Ou então de madeira da mesma forma Um crucifixo, uma imagem de madeira e tal Você pode colocar na terra e ela vai se desfazer Se decompor naturalmente E é um descarte respeitoso Respeitoso Água benta também Geralmente a água benta a gente não joga Não joga no ralo, no vaso, nada disso A gente joga no... Aliás, eu vou contar uma coisa que os padres não lembram mais de avisar Os padres não lembram mais de avisar quando batiza Quando nós batizamos as crianças A gente faz duas unções Não só crianças, os adultos A gente faz a unção com o óleo do crisma Com o óleo do batismo no peito E a gente faz a unção com o óleo do crisma na fronte Geralmente Aliás, é preciso que o primeiro banho dado nessa criança Depois do batismo A água não seja jogada no esgoto também não Porque nós vamos tirar... No primeiro banho nós vamos tirar o óleo que foi consagrado O óleo que foi abençoado E aí a gente vai com a primeira água do banho de uma criança Depois do batismo Não se joga no ralo Não se joga no esgoto Não se joga no... A gente joga num vaso, numa planta Tá bom? Tá certo? Parecida! Ótima pergunta Muito obrigado Agora vamos combinar uma coisa Nós vamos... No próximo bloco é o nosso momento de adoração Onde nós vamos trazer todos os nomes Então estão aqui todos os nomes que foram enviados pra gente Estão aqui todos os pedidos que foram colocados Foram enviados Vocês podem continuar enviando Porque nós vamos passando os nomes ao longo da adoração Vamos pro intervalo e voltamos para o nosso momento diante de Jesus Eucarístico Música 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 Música